No vídeo de hoje, nós vamos falar sobre três sintomas principais do câncer de pulmão. O principal deles, já adianto para vocês, é o escarro com sangue. Então, pessoas que estão com tosse e com catarro com sangue persistente, escarrar sangue, pessoal, não é normal. Então, se você tem escarro com sangue, é o primeiro e principal sintoma do câncer de pulmão. Então, vamos lá. Eu sou o Dr. William Santucci, eu sou médico, eu sou pneumologista, e se você não curtiu esse vídeo, aproveite, curte. Um outro sintoma do câncer de pulmão é cansaço inexplicável, cansaço que não passa mesmo em repouso. É diferente daquela pessoa que corre e tem falta de ar. É a pessoa que, mesmo parada, começa a ter falta de ar. Falta de ar, mesmo parado, não é normal, pode ser o segundo sintoma do câncer de pulmão. E ainda vou deixar mais um bônus para vocês, que se isso for causado em pessoas que já são fumantes, ou que trabalharam em carvoeiras, ou pessoas que fumaram e já pararam, fumaram por muito tempo e parou de fumar, trabalhou com carvoeiras ou fogão a lenha. Então, nós temos aqui pessoas, senhoras, que nunca fumaram, mas que tem, trabalharam ou usaram fogão a lenha muitos anos. É um grupo de risco para câncer de pulmão. O terceiro sintoma é perda de peso inexplicável. Aquela pessoa que não está fazendo força para perder peso e começa a perder peso. Perda de peso, sem fazer esforço, sem ter nenhuma vontade de perder peso, começa a perder peso, é o terceiro e principal sintoma do câncer de pulmão. Nós vamos falar aqui para vocês mais alguns sintomas bônus. Que além do escarro com sangue, da perda de peso e do cansaço, outros sintomas são importantes. Além da perda de peso, do escarro com sangue e da falta de ar inexplicável, dor no peito também é um forte indício de câncer de pulmão. Tudo isso que a gente falou aqui é aliado a pessoas que já foram fumantes ou que já trabalharam com fumaça. Gostou desse vídeo? Compartilha se você conhece pessoas que estão passando por esses sintomas. Se você já teve esse sintoma, coloque aí nos comentários. Um abraço. Fiquem com Deus.